Boa noite aos colegas, em prensa, colaboradores na casa, pessoal que está aqui assistindo e também em casa na rede social. Eu pretendo fazer um posicionamento bem breve, pessoas vêm procurando da Vila Popular, questionando, até tem um representante aqui, o Peixoto, que na Vila Popular havia uma pracinha, alguns aparelhos, outros trinquedos, se eu posso dizer, e foram retirados, foi justificativa que a escola seria criada ocupando aquele espaço. Não tenho bem definido quanto tempo já faz que foram removidos esses aparelhos, esses trinquedos. Com certeza mais de dois meses, e a escola também não teve nenhum aumento. O pessoal pediu cadê a pracinha. Então, fica a pergunta. 10 meses? Em torno de 10 meses ainda. Vou procurar, daqui a pouco, fazer um vídeo de informação, alguma coisa desse tipo para a próxima sessão. Semana passada foi assinado, na prefeitura, o documento, referente, o empréstimo. Dois sentimentos de alegria, que agora vai sair uma porção de ruas, ou pelo menos essa é a promessa. E também é um seio na questão que essa conta precisa ser paga. Eu não vejo com os olhos eu assumir uma dívida para depois a pessoa que me sucede, se fosse lá em casa, se lendo meus filhos, eles têm que pagar a minha conta. Eu acho que tem que ter muito cuidado nesses quesitos de utilizar dinheiro. Mas, você que está estudando, se você recebeu uma conversa durante a campanha, com aquela frase que eu escutei bastante das pessoas, que o primeiro lugar que a máquina ia voar ia ser na tua rua, quem sabe agora isso acontece. Mas, a hora é essa, a hora é essa, vai até aquela pessoa ou aquelas pessoas que te prometeram e cobra essa pessoa. Porque a promessa é difícil. E se na tua rua for colocar a movimentação, ajuda a dar uma controlada, porque asfalto bom não é asfalto fininho. Existe uma certa grossura. Mais detalhamento quanto a isso, posso trazer em cima de referências de asfaltamentos e para movimentações de qualidade. Bem, doutor Diego, o senhor me concede um minutinho da sua fala? Vai lá. Eu queria também, sobre o assunto, fazer um ojo aqui, não vou me manifestar hoje, mas preciso dizer que, na semana passada, me até soou estranho, quando a gente recebeu a notícia de que seria assinado esse contrato, porque o projeto, autorizando esse financiamento de 15 milhões de reais, ele foi aprovado por todos nós, vereadores, aqui na Câmara, e por todos nós, pela grande maioria, no ano passado, em fevereiro. Então, um ano e um mês após a aprovação desse projeto, o contrato seria assinado. Eu não entendo e até estou buscando conhecer o porquê dessa demora, se é tamanho da burocracia, mas são esses incursílios da administração pública que não podem acontecer e eles têm que ser, sim, retirados, devem ser agilizados e deve, sim, existir uma forma de agilizar, porque um ano, esperando para assinar o contrato de financiamento, tem alguma coisa errada. Então, que fique esse questionamento, e vou atrás disso também, mas que fique esse questionamento também para os meus colegas vereadores, para que a gente possa buscar essa informação e não deixar concluir com que isso aconteça, nem nesse manato, muito menos, nos anos que ainda virão pela frente do nosso município. Obrigada. Obrigado, Ketri. Questão da indicação número 11, feita pelos colegas vereadores. Espero que essa indicação receba a devida admissão do prefeito, porque creio eu que é a quinta vez que é feito essa indicação aqui na Câmara de Criadores, e até agora, para finalizar, então, mais uma fábula. Do corvo e da raposa. No alto de uma árvore, estava lá sentado um corvo, um pedaço de queijo na mão. Uma raposa viu, que estava louca para pegar aquele queijo, e começou a pensar, como é que eu vou comer essa delícia? Pensou, tomou a decisão e foi para debaixo da árvore. E ela disse, Meu Deus do céu, que pássaro magnífico que eu vejo na árvore. Que belezas estão diante. Que cores maravilhosas. Será que ele tem uma voz suave que compreende um tamanho e a beleza? Se tiver, ele tem que ser proclamado o rei dos pássaros. O corpo se encheu da pura vaidade. Escrifou no peito, abriu o pico e soltou no pé do corvo. A raposa não perdeu tempo e comeu rápido o queijo que caiu em direção a ela. E disse, Corvo, veja o que vós tu tens. O que tu não tens é inteligência. Moral da história. Cuidado com quem muito te elogia. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí